Pessoal, esse aqui é o PowerTube, é um extensor em elástico que serve para você fazer diversos exercícios em casa, na academia, em qualquer lugar. Esse aqui você consegue fazer facilmente exercícios de bíceps, ombros, tríceps, peito e costas. Eu vou mostrar alguns exemplos e vou mostrar o que vem aqui na caixa. Esse aqui veio na cor preta. Você pode ver aqui o que dá para treinar. Resistência e força, bíceps, ombros, tríceps, peito e costas. Eu vou mostrar pelo menos um exercício de cada grupo muscular desses. Então aqui a gente tem uma espuma grossa, bem legal a pegada, bem macia, resistente. Aqui o que dá atenção é esse elástico que está preso aqui e aqui a gente tem uma fita em nylon. Certo? É assim que funciona. Vou começar fazendo um exercício de bíceps. A gente pode fazer os dois braços juntos. Ou a gente pode escolher fazer unilateral, a gente consegue dosar aqui a força que a gente quer, por mais que está segura o golpe de elástico aqui. Faz um braço por vez. Se estiver muito fraco, a gente pode fazer os dois braços juntos, os dois elásticos juntos, para dar mais tensão. Esse foi o bíceps. Para fazer o exercício de tríceps, a gente pode segurar o elástico aqui e fazer essa tensão. E também podemos prender o elástico em algum lugar. Vamos aqui na janela e eu faço o exercício aqui. Ainda assim, eu tenho a opção de usar ele duplo. Eu passo o elástico pela janela, segurando com uma mão e faço aqui. Já falamos de bíceps e de tríceps. Agora vamos fazer ombros. O que a gente pode fazer com ombros aqui? Elevação lateral. Elevação frontal. Esse para os ombros. E pode fazer o posterior de ombro também. E fazendo a parte de trás do ombro. E agora também costas. Fazendo uma remada baixa. Posso fazer remada alta. E para o peito, eu posso deixar ele preso ali e fazer um crucifixo onilateral. Vou puxar ele aqui. Vou puxar ele aqui. Com o exercício de flexão. E segura o elástico junto. Assim você vai ter mais tensão te puxando para baixo. Vou dar um exemplo aqui. Segura o elástico aqui. Você puxa o tanto de tensão que você quer adicionar. Isso aqui dá para fazer muita coisa para fortalecimento. Vale a pena ter um desse. É pequenininho, facinho de carregar. É essencial para quem pratica esporte e quer ter um exercíciozinho, um equipamento em cabo. Para quem tem problemas em ombros também, fazer aquele que chama o manguito, né? Exercício aqui, puxando para fora, puxando para dentro. Esse exercício aqui, ó. Essencial. E mesma coisa puxando para dentro. Prende lá, puxa para dentro. Isso aqui é muito legal de ter. E também, de novo, um dos equipamentos mais baratos que tem de ginástica para você ter em cabo. Fica a dica.